Lisboa Lisboa De certo foi ofendida Perdeu a graça que tinha Está muito mais sabatinho Perdeu a graça que tinha Está muito mais sabatinho Se era essa a tua sina Não te queixes de Lisboa Querias ser sempre menina Mas o tempo não perdou Querias ser sempre menina Mas o tempo não perdou Vais passar a ser moderna Ter mais cor, mais fantasia Vais passar a ser moderna Ter mais cor, mais fantasia Sem deixar de ser eterna Moraria, moraria Sem deixar de ser eterno Moraria, moraria E numa prece ingela Para que o teu nome não mude E numa prece ingela E numa prece ingela